E aí galera, o alarme topou aqui, soltaram um bicho, muito cavalo, muito perigoso Vamos ver o que vai acontecer aqui, pera aí E aí galera, começamos a andar aqui, ó, o movimento Olha lá, vamos passar aqui debaixo de um dino empalhado daqui a pouco Vou mostrar pra vocês aqui, tá meio escuro Mas pera aí, olha lá galera, tem um dinossauro ali, empalhado ali, ó, o pescoçudo Vamos passar ali debaixo Ó, o meu assistente ali, casado com minha irmã Essa aqui é minha irmã aqui, ó, a motorista de hoje Do safari A gente é muito corajoso, viu gente? Essa aqui é minha sobrinha também, corajosa Tá indo lá Esse aqui é o dino, ó, empalhado, tá vendo? Olha lá, estamos aqui do lado do dinossauro aqui, ela amamentando Olha lá, olha lá Passamos num buraco aqui, o safari meio esburacado É como vocês podem ver, tem um estegossauro ali Tudo errado Boa noite Aqui é bem sinalizado, viu? Muito bacana Pra gente não ficar perdido O cara tá doido, gente, o cara tá doido O líder do safari endorqueceu Então vamos começar, né? Um animal chegado Olha lá, galera Ele tá passando ali, ó Nossa senhora E tomando conta Ali, muito bonitinho, né? Tá filmando tudo, né? Essa é a Blogueira Master, olha Caraca, maluco Acho que nosso amigão ali tá com fome Nossa, lá, maluco Olha, esse não anda Desfila Girafão passando Será que é uma boa ideia montar nele? Sim ou não? Não 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 Crente que vocês iam dizer não Tá bom, né? Filma aí, tu senta Não, me segue Caçador, né? Corajoso Vou perto do bicho, perdeu nada Olha, muita atenção Olha, só Gente, de pronto Olha o salto, Carice Vamos dar sorte Tchau 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 Tchau, Carice Esse aí é carnívoro Esse aí come Caraca, o Mike Calaca Gente, muito cuidado Não Carnívoros na área Olha, gente Muito cuidado aqui, olha Isso é brabo O treinador até correu Desapareceu o treinador Ah, pega Olha aí, galera Estamos aqui pegando o Zino Olha lá Carnívoro Pessoas gritando ali Bicho passando É isso aí Cuidado, cuidado Ele não consegue me ver Olha lá, estou camuflado Viu, se ele não me vê não Fugiu Fugiu É claro Nunca nem vi que dia foi isso Cara correu Cara correu Cagão, sem exceção Colossauro na área Socorro Tá vindo o Colossauro Todo louco Já olhando para a vítima Açador correu A gente está fodido aqui Não sabemos o que fazer Ferrou 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 Pegou, galera Pegou Já era O bicho pegou ali Alguém chama minha mãe A mãe não vai ajudar não A mãe não vai Fedeu Fedeu Fingiu de morro Vai dar certo Alguém me ajuda Não Não Ih, já era Socorro Já era Perdeu Galera Encontramos o Triceratops Aqui A câmera está até desfocada Aqui Aí Encontramos o Triceratops Na verdade tem dois O Mafra fecha Tá aí Dino Olha lá Olha lá Entramos o Márcio E a Fêmea Eles estão juntos agora Mais tranquilo Os carneiros foram embora Olha lá Olha lá É hora do show Giradinha Olha lá O bicho gira E todo mundo na palminha da mão Nunca vi um dinossauro adestrado desse jeito Primeira vez aqui na Márcio Eu também Eita Cabecinha Olha Olha Muito bom Agora a recompensa Fomos instruídos a baixar aqui Segurança Para os bichos não ver a gente aqui no carro Estamos ferrados Estamos ferrados Galera O bicho está solto Mandaram a gente ficar baixado Mas eu sou corajoso Eu estou 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 meio aqui Mas Estou meio escondido Mas está tudo bem Tudo bem Ele não me viu Camuflagem aqui Está ajudando bastante Amuflagem aqui Está ajudando Está ajudando Talvez está vindo ali Não se preocupe Ele está virando para cá É melhor eu desligar Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí O treinador ficou louco Mandou a gente chamar o tiranossauro A galera está gritando aqui Eu estou num lugar muito Muito louco Muito louco O pessoal está gritando aqui Chamando o T-Rex No momento de crise Está doido aqui Está doido gente Ela mandou gritar mais Ela mandou gritar mais Eu não sei o que eu faço A gente está meio excluído aqui Meio preso O T-Rex não apareceu Não apareceu Quer dizer Ih, minha irmã gritou Ai, ai Ele está vindo ali Olha o tiranossauro Puta merda Fedeu 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 Galera chamou Que não devia chamar Chamou Que não devia chamar Está estranho Está complicado Olha lá Vou mudar aqui de ângulo Aqui rapidão Para buscar mais segurança Mandou o bicho abaixar Ele não está olhando para a gente Vamos aproveitar o momento Está distraçando o bicho Ele filmou o máximo que puder O máximo que puder Ele está ali na frente Da batalha Agora é rio de dinossauro Rio de dinossauro Perdeu Olha o bicho ali Chegou de costas ali De rabo Virou Virou Encontrou Ai, ai, ai Olho no olho Dente no dente agora Aconteceu alguma coisa ali Eu desesperei Escondi Não sei o que aconteceu Dinossauro veio ali Bem do lado Parece que eles estão indo embora Não sei Vamos manter Mais contato Do que a boca Olha lá Que lindo Olha Acho que depois que a gente pode pedir música no Fantástico O que você acha? Pedir música no Fantástico Não sei Acho que vale, né? Pelo desespero que a gente vai Todo mundo morreu Acabou